A gente compartilhar com vocês, né? Foi comprado ontem essa belíssima garrafa de café aqui, né? Minha irmã já comprou. E a gente vai ter que se desfazer dessa daqui. Essa daqui é muito antiga, gente. Eu acho que foi comprada por 2013, por aí. E a minha mãezinha, né, gente? Fez muito café aqui. É uma garrafa que marcou a história, né, gente? Marcou a geração. Pra vocês terem uma ideia, essa tampa nem é dela. A tampa dela foi perdida. E eu gostaria de fazer um registro, né, gente? De tomando um cafezinho nela pela última vez. Por que não, né? Cada um com essa loucura, né, gente? Então, olha lá. Olha só. E eu gostava muito de tomar um cafezinho nela, gente. Por mais que ela seja antiguinha, quanto mais antiguinha, melhor, né, o sabor parece das coisas. É que nem panela velha que faz comida boa. Essa garrafa de café era a garrafa de café que fazia café bom. Então, é isso, né, gente? Agora vai ser essa daqui. E essa daqui a gente vai estocar ela em algum lugar. E é isso. E aí E aí Obrigado.